Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal e olha lá, olha lá, estamos viajando e mais uma vez aqui pelo canal o nosso simulador de voo X-Plane 11, voando de Bariloche para Foz do Iguaçu, o nosso penúltimo destino foi Foz do Iguaçu agora o nosso destino é... oh, perdão pessoal, o nosso destino foi Bariloche e agora estamos indo para Foz do Iguaçu portanto, este é a nossa próxima parada, esta é a nossa próxima parada ali na divisa com a Argentina e o Paraguai vamos nessa? E aí 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 E aí